Inscreva-se! É aqui que a gente tem do Mono Swain. Pô, eu não sou Mono Swain. Fui no campeonato. Tenho passado muitos anos que eu jogava muitos suportes? Sim, jogava. Quando eu comecei a jogar LoL, eu jogava mais mid e suporte. É a jaqueta do challenge? É. Ops. Brazão. Bano campeão. Banizou aí, por favor. Obrigado. Mas comecei no LoL com 9 anos. Agora eu tô com 12 e pra lá de 5. Tem chance de ser pro player? Se o LoL sobreviver até lá, tem sim. Não tô falando que você vai demorar com isso. É que você precisa ter idade. Mas é claro que dá. Sempre dá. Como faço pra ter na agilidade do mouse igual você faz se movimentar muito rápido? Isso aí é costume. Essa agilidade você pega com o tempo. Quando eu comecei, eu era todo batatinha. Parecia uma vovozinha jogando. É. Clique. É. Anda. Ataca. Jinx raiz. Jinx é rajada, hein, velho. Mesmo com o Nerf no TP, ainda é viável? Não acredito que sim. Não, não vou de Blitz não, relaxa. Eu só cliquei. Atrox Open. Vai da merda. Melhor suporte nesse patch, na tua opinião? Cara, tem muita coisa que pode ser usada, bot. Eu acho que Rakan. Rakan. Morgana. Alistar é um bom pique também. Shen é um bom pique. Ai, que comp é essa? Não, não vou odiar se contra isso. ADC raiz. PogChamp. O que você achou que faltou pra Pain? No primeiro jogo contra a Team One? Faltou pro atividade. Faltou... Ter menos nervosismo. Já volto, guys. Vamo já. Ah, não, cara. É o Wukong Bot com Alistar. Vou morrer de quantas vezes? 6 minutos do seu TP? Sim. Era 5 minutos, agora tá 6 minutos. É 360. Acho que esse jogo aqui seria melhor se tivesse sido o de Hill, sinceramente. Caralho, os caras não tem TP. Ah, tem como deixar o cursor antigo? Enable Legacy Curso. Nossa, olha que coisa feia, velho. Tá doido. Roubou! Tá zoando que... Caralho, velho. Minion sugou meu W todo. Tamanho dessa wave, velho. Não, que isso? Cara... Tá bom. Se tivesse Hill, não teria morrido. Parece balanceado. Vou começar a jogar de Wukong Bot. O resto. de água... Ah. É, eu hitei o Ard Mas eu não teria conseguido matar o Kong não Eu tinha que ter ultado ele, pô Mas eu fiquei guardando a ult Eu fui greedy, eu pensei que fosse matar ele só no auto-ataque Aí depois eu ia ultar o Ard está e matar ele também Guardei muito minha ult Olha o dano desse champion O champion, cara Aaaaaah Adescei em 2018 Bom, vou levar uma torre no mid, foi bom isso Vai dar uma merda, velho Obrigado Obrigado Tô tiltado, velho Que isso, velho Eles não podem fazer isso não, pô Que isso, velho Eles não podem fazer isso não, pô Ah Ah Ok Não quero fazer ninja tab, velho Não quero, não quero, não quero Vou descer Passar aqui Passar aqui Tipo O que a Camille tinha que ter feito nesse jogo é sentar bot Porque esse tipo de lane aqui só ganha se der win Então eles tem que ficar pulando na gente o tempo inteiro Caralho, a gente que tomou engage, velho Cara, pegou Ah, joão Mano, deu a cara, velho. Meu Deus, o que é isso? O nome da música, por favor, tá ali embaixo no canto esquerdo. Quem pegou o Arauto? Eles. Vai ver o 11, velho. Velho. A gente tem um champ-nut no time, que é o Trindamera P, felizmente. E o time dele juntando a idiota dele forte. Ulta ela! Eu vou perder. Eu até dei pra farmar, porque a gente tá vendendo almoço pra comprar janta. Desgraçado. Dorme a cuda. Meu Deus, counter de... O que é isso? O que foi isso que eu tomei, velho? Corre, Jonah. Preciso de mais item. Estou fraco. Ah, velho. Eu vou chorar. O que a Lissandra está fazendo lá na frente, velho? Não sei nem porque eu fui tentar hitar aquele cara. Não tem como parar isso. Meu Deus, o Trin da Slogan. Uuuu! Snipada! É o Chase do Ronaldinho. FF meu pênis. Ah, um GA eu acho que eu... Eu sou o Toco. E eu sou o Toco. Não tem como parar. Não tem como parar. Não tem como parar. Não tem como parar. Tem um GA ainda, seu Spatiff. Vai morrer, Pinguim com a Toco. Deixa ele pegar a Mobility não. Isso aí. Vai morrer, safado. Vai morrer. Não passa por... Meu amigo! Que bolas grandes você tem. Está todo mundo por aqui, ó. Não, a Jonah não pode ir na frente assim, não, brother. Que porra é essa? Não tenho Hawkshot pra ver essa porra. Que isso? Que isso? Caralho! Tá muito slow push top. O engage dele foi bom, foi ruim não. Bom, AD Carry, AD Carry né? Chega nesse ponto aqui. Ainda mais que eu tenha uma zona do meu lado, eu bato um pouquinho. Só que até chegar aqui eu sofri um bocado, viu? Tomei muita marretada do Wukong na cabeça. Isso é... complicado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí